Tchau, Larinha! Bom, acabamos de chegar aqui no maior shopping que tem em Paris, que é o Quatreten E vamos nesse restaurante que eu não conheço, mas quem sabe é bom O cara tá me olhando, o garçom Mas eu vou continuar filmando do mesmo jeito, olha Gostei da entradinha aqui, da decoração Se não puder filmar, eles vão me falar A gente tem que ser assim, entendeu? Cara de pau Caraca, meu! O lugar é muito bonito Ó! Ô papai, ainda não chegou A gente chega no restaurante, aí tem que fazer a limpa na mesa, na parte da Larinha Nossa, já percebeu E ela é muito rápida E aí, vamos tirar a chupeta, a blusa Lê aqui o cardápio pra mamãe, vai traduzindo tudo, que eu não sei ler em francês Me ajuda Tá com o meu gosto, tá? Tá Eu gostei do cardápio deles porque parece um jornal Você não gosta de ler? Eu não gosto de ler, mas eu gostei do cardápio deles É... tem carne, tem salada, tem hambúrguer, ó Mas nós estamos de regime, então vamos na carne com purê Tem chup aqui de frutas vermelhas É, eu acho que eu quero provar E pra Lara, pequeno, né? Vai que é ruim Pra Lara tem aqui um prato, ó Pras crianças, com um steak, que é uma carne moída A gente vai pedir um purêzinho, ó Tem purê ou fritas E um pão perdido na Nutella E a Lara arrancou o tênis Ai, ai, ai Cadê o outro? Tá no pé, né? E bom E a Lara foi lá curiar a cozinha Ela foi ver se é limpinha, se tá tudo tranquilo e tá fazendo amizade com os cozinheiros Bom, chegaram nossas bebidas Saúde Hum... não vou te dar não Tá aprovada, gostei Já chegaram nossos pratos e veio muito rápido E olha isso Eu pedi um entrecote com batatas fritas Hum... delícia E veio esse molhinho aqui, que eu acredito que é maionese com esse tomate cereja O marido pediu igual, porque ele é um invejoso E o prato da Lara ainda não chegou Olha, pra quem tem curiosidade de saber os valores aqui em restaurantes O meu prato é do Gil e da Lara, mas duas bebidas E aí? Ó, a gente tá perdido Fica um minuto daqui Então a gente deve estar bem do lado dela, Gil Tá aqui, ó Um minuto Nós viemos aqui nesse shopping pra comprar um carrinho novo pra Lara O que que é, papai? Não é o carrinho, é a cadeira É porque a gente vai comprar os dois Cadeirão do carro e o carrinho Meu marido ama esse shopping por causa desse carpete aqui, ó Olha, uma loja da Vaianas Que legal! Eu acho que você devia vir aqui, ó Que legal! Oi? O marido Era pra estar falando aqui que a loja tava lá em cima Daí eu falei pra ele, olha o tamanho da loja ali na frente Eu vim de elevador e os dois subiram de escada rolante porque A loja já já vai fechar Eu falei pra ele, vai e segura a nossa entrada na loja Três Fechou Ai meu Deus, o elevador parou Eu não tô brincando, gente Então abre Ele não quer subir Ai meu Deus, eu espero que funcione Não quer Não quer subir Então abre a porta Eu, hein Vamos ver se o outro funciona Ah, aqui tá dizendo, ó Não sobe, só desce Que ótimo Muito bom E agora, como eu subo? Se ali não pode subir com o carrinho Obrigada Bom, eu acredito que eu encontrei Eu espero que ele suba Quer dizer, agora ele tá descendo Tchau, elevador Mas gente, deixa eu aproveitar pra mostrar Olha o tamanho desse shopping Ele é muito grande Ele não é grande não Ele é muito gigante Esse é um shopping que os turistas vêm Sempre que vêm a Paris Porque tem todas as lojas que você pode imaginar Todas Vamos ver se eu dou sorte agora Três Firmature de porta Olha, gostei dessa luz aqui dentro Eu fiquei cor de laranja Aqui é cheio de chinês Tô falando, menina Aqui é cheio de chinês Aqui é cheio de chinês Cheio Eles têm muita grana Então eles gastam muito dinheiro aqui Bom, né? Ó, a loja é essa Ela chama-se Toyer Us Eu nunca sei falar o nome É inglês, né gente? Então é mais difícil pra pessoa aqui pronunciar Mas então o Gil viu pelo site Que tem o cadeirão do carro aqui E nós vamos comprar um outro Porque a Larinha já tá ficando grandinha Pro que a gente tem em casa E eu vou aproveitar pra olhar alguns brinquedos também Pra dar de presente E pras minhas sobrinhas Que eu tô indo pro Brasil, né? Então Vamos lá Ai, eu amo essa loja Uh! É o de ficar maluco Olha aqui, ó Eles separam por sessão Tudo isso aqui É Star Wars Olha só A quantidade de coisas que tem Qualquer criança fica louca E qualquer adulto também fica maluco, né? Olha pra isso Olha, esse shopping fica bem em frente ao segundo arco aqui de Paris E eu perdi o marido Ele fica bravo comigo Eu fico filmando e eu esqueço da vida, entendeu? Então, mas voltando que eu já encontrei o marido Aqui tem mendigo também, vocês viram, né? O pessoal aqui também fuma muito Nó Olha lá, estão pedindo dinheiro pra ele, ó É esse shopping aqui, ó Essa é a entrada dele Les Quatre Temps E aquele ali É o marido carregando a caixa pequenininha Tá pesado, marido? E a Larinha tá bem de boa aqui no carrinho Começou a garoar E aqui estão os prédios modernos de Paris Como chama? La Défense? La Défense? O Paillé? É Paillé? Peillé Peillé? Paillé O meu francês é muito bom Não é nesse piso, não, meu amor? Deveria ser se a gente não tivesse parado mais nada Eu acho que é até um, hein? Descent? Não, montou Giovanni O quê? Fala sério Descent? Descent? Descent qual? Descendo? Descendo Descent? Gente, ele não me ensina francês, tá vendo? Por isso que eu não sei falar ainda Ainda? Ancó Ancó Onde vai cê partir Eu tô indo pro carro Eu sabia que era pra esse lado aí Por isso que eu falei pra você memorizar onde tava o carro Quando a gente tava entrando ele falou pra mim Memoriza aí onde tá o carro Daí eu falei Meu, você tem certeza que você ia que eu memorize? Eu sou uma pessoa muito indicada pra essas tarefas E aí, tá pesado? Alguém fez xixi, Larinha Gente, tá vendo tudo isso daqui, ó Que tá molhadinho? É xixi É um fedor insuportável Né, bebê? Vamos colocar esse bebê logo dentro do carro Porque ele tá cansadinho Ah, meu Deus do céu Tá cansadinho aqui? Você não carregou o carro? Mas ela tá cansadinha porque ela comeu demais, papai E ela andou muito dentro da loja de brinquedo Tem um neném comendo o próprio pé aqui no carro Olha isso Você tá doido, neném? Você tá muito doidona? Hã? Eu tava mordendo o pezinho dela E ela disse que queria morder também, ó E conseguiu Que meia gostosa, hein? Não tem chulé nessa meia, não? Ó, Lara Hum Tem chulé? Tem? Tem não, mamãe Ah! Tirou! E agora? Come seu pé agora Come Vamos ver se você consegue Puxa o pé O pé Eu quero ver esse pé na boca Vamos ver se a Lara consegue A Lara consegue Meu Deus Tá gostando desse prazer, amor? Meu Deus Ela curtiu a ideia Você tá doido igual a mamãe? Doido do pé Ai, Lara Ela tá tentando morder o calcanhar É mais difícil o calcanhar, filha Morde o dedo, morde o dedo Isso Ai, Jesus É muito linda Ô, Jesus Eu que vou morder esse pé gordinho Porque é tão gostoso É muito linda Então, eu tô com a mamãe? 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 Obrigado.